olá gente vlad na área quer dizer dalo na área não é queria saudar o meu inspirador desse vídeo de hoje o vlad da área como é que é o nome do canal dele como é que é área secreta que até foi ele que me inspirou mesmo a gente vai fazer essa prova de alimento né só que ele lá faz com comida militar né e embora não conheço ele pessoalmente assisto ele só pelo youtube né tive a oportunidade de eu provar quando estava no quartel há três anos atrás na gloriosa infantaria saudoso 29 bíblia aqui em santa maria 29º batalhão de infantaria blindada onde eu fui fuzileiro né mais preciso atirador de ponto 50 e no dia a dia do quartel servi o pelotão de obra com muito orgulho muita honra é fui auxiliar e depois passei encanador né isso há 13 anos atrás né mas aí como há 13 anos atrás nem o tube tinha não tinha nada né eu não é a não guardei o que eu quero mostrar vocês hoje que a ação alimentar né que sim eu fiz campo né para quem serviu o exército sabe conhece o que é pelo de obra né eu fiz campo né pelo onde a obra é tipo uma manutenção do quartel né e de algumas ou alguns outros quartéis que mais pequeno que não tenha tanta mão de obra é uma forma de ocupar o soldado no dia a dia né que eu acho bem merecido deveria ter um até um brevê né para quem é do pelotão de obra mas né como toda a mão é a mão mas diz a mão de obra é comum não é reconhecida né no quartel não poderia ser diferente né bom mas enfim não vamos entrar nesse mérito só gostaria de relembrar aí lá eu provei o comida alimentar comida alimentar não a ração alimentar né ração especial alimento é tinha até tem aqui né e vinha com o nome do nome do tipo aquele que o vlad mostra né com um distintivo do 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 da da onde essa é da exército marinha aeronáutica né e aí o meu primo né agora ano passado né por isso ele já deu baixo né ficou nove meses lá ele trouxe para mim eu falei eu ele traz para mim o meu primo né traz para mim uma limbo um se tu puder traz para mim um aquele ração né se tu for para o campo te dar ração na casa no campo não comida de panela na comida normal mas tem campo que eles dão ração a faz tenta trazer uma ração para mim eu achei que ia trazer um uma sopa uma uma coisa né ele me trouxe isso aqui e com algumas diferenças né que é verde mas não diz não é como não tem o brasão das armas que como tinha antes né e eu esqueci aqui na parede fazer vídeo né e tava vencendo e no último vídeo eu vi achei né e vi que ele vai vencer agora esse mês dia 2 do de 20 ou seja e durou um ano né porque não tem a a fabricação né mas tem um vencimento né então durou bastante mas ele trouxe aqui um suco né é um suco bebida lácta sabor salada de fruta eu acho que é um tipo um mingar uma coisa e é bem pesado assim tem um tem bastante pó aqui ó é né bastante pó eu não sei não abrindo né e mas já que diz aqui ó tem aqui os ingredientes não tem a marca né o fabricante mas tem aqui os ingredientes também não achei o fabricante né e tem aqui o modo de preparar aqui né embaixo que o modo de preparar que é modo de preparo de lua o conteúdo de um pacote de 65 gramas que isso aqui né em 250 ml de água fria e mexa até o e até diluir e o meu na minha época como eu disse vinha o símbolo das armas aqui do exército né aquele o até eu tenho a lista não dá para tirar né e diz escrito assim exército brasileiro e esse não diz que país nem que origem é mas tá aí né é do quartel é militar ah não tá aqui o fabricante ó e se ele é alimentos brasileira deve ser próprio do exército alguma coisa assim ahn é do são paulo é de são paulo só essa empresa né bom enfim vamos abrir então né já que vai vencer mesmo tem que abrir uma hora né e vamos abrir mas eu vou abrir com faca porque né tá muito dura não quero espalhar o pó então vamos lá pegar uma faca e vamos abrir aqui né o cheiro é bom é com leite lembra muito o leite em pó não é ruim não é ruim não não é ruim pelo menos o pó seco não e eu podia comer isso aqui é um campo eu podia pressão do tenente no ouvido para comer não precisar nem botar água mas vamos lá como a gente não tá aqui né vamos botar aqui assista o canal área secreta no youtube com Vlad agora tá falando lá uns uns como é que é negócio de construção do no mato lá acho que né queria mandar para ele né mas o só me mandou um né e eu acho que esse aqui ele não tem né mas é brasileiro né pelo menos ele consegue aqui eu acho e olha a cor que ficou pó branco e vou misturar vou misturar eu só não sei porque que ela é é contém leite para um suco de fruto deve ser uma batida eu acho é uma batida uma espécie de batida um 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 shake sei lá eu é bom que tem vitamina né ele deve ser para o café da manhã eu acho porque eles veem um uma lista um cardápio dizendo ali a hora que tem comer como é que tem que comer né tá aqui que serve ele está engrossando o paldo aqui né mais gelíssimo é isso aqui ou é para a ceia ou é para o café da manhã não sei se tem que perguntar para alguém que serve ficou um ficou um tipo um yogurt uma um creme eu lembrei que eu acho que eu fiz esse vídeo antecipado deveria deixar isso para as férias que vai que né vai que dê problema né agora que eu lembrei apesar que vence-se mesmo então está dentro do prazer validade isso aqui vence ele vence mas o papel está bem embalado né o papel de qualidade eu acho que dá até uns seis meses mais mas esse também não ia fazer isso aqui na da comida vencida na guerra para o soldado é quase que entregar a guerra né mas é isso aí então não tem muito o que falar mas ele parece uma é uma vou botar leite no liquidificador umas frutas né que tem aqui as frutas né que é vamos ver aqui tem vitamina A B A B C C Ni Ni Niagina ferro que é lato ferro de ferro de auto absorção zinco zinco sp eu deveria ter lido isso antes sp espessante goma por isso que ficou meio pastoso mas eu queria as frutas aqui aqui ó goma chantana não sei o que é isso aroma idêntico ao natural eu achei que era natural aqui Isso aqui é Aquela tabuada periódica Que é as tabelas de Quanto de energia, quanto custa Bom, é isso aí gente, vamos lá então Qualquer coisa Amanhã Ou depois eu faço outro vídeo Dizendo se eu passei bem com essa Com essa bebida Espero que eu passe bem Apesar que quem me conhece já sabe que eu tomei até azeite Um litro de azeite Mas Mas estou aqui Então tá gente, até lá